O site, então, Convergência Digital, há um certo tempo atrás, noticiou, então, que um ataque de DDoS deixou os servidores do governo sem funcionar. Tivemos o caso dos servidores indo para a Cloudflare, mas isso saindo da Serpro, bando de incompetentes da Serpro. Bando de incompetentes. Se você é um funcionário da Serpro, meu filho, vista essa carapuça, tu é incompetente, cara. E aí, o que acontece? Eles pegaram, moveram para a Cloudflare, Elon Musk moveu o Twitter para a Cloudflare, e aí deu todo aquele reboliço que vocês já sabem é a linha do tempo do que aconteceu. Calma aí, que tem desdobramento. E olha só quem está lá. O azar é o 64. Foi, cara. Ele foi o filho da égua, mano. Ele acertou em cheio o SSO, cara. O SSO é um serviço de autenticação dos sistemas do governo. E eu já falei, né? O problema do sistema do governo é que se ele parar de ser utilizado, a máquina para de destruir o ser humano. Está entendendo? Existe uma grande máquina do mal, de moer pessoas e destruir pessoas, e que isso hoje são sistemas do governo. Então, ao parar o SSO, naturalmente, pão! 15 milhões de usuários, alvo de um ataque... A SERPRA incompetente pra caraca. Mano, quantos milhões de usuários... Quantos milhões de brasileiros nós temos? Quantos milhões? 220 milhões? Caracas, mano. Lógico, né? Muito complicado, né? De acordo com a SISO Advisor, por volta das 12 horas, indicou e tal. Os caras estão monitorando o Azael, cara. Se você conhece o Azael, cara, dá o toque pra ele. Tá sendo muito monitorado mesmo. É brincadeira, não. Há chance dele ser pego, mano. Há chance de ser pego, sim, cara. Cara, tem que estar utilizando VPN, tem que estar utilizando rede... Pô, meu Reditore é um pouco complicado, mas uma Reditore dentro de uma VPN paga sem cartão de crédito, sem nada. Se você for possível comprar um servidor VPS sem servidores pulmoneiros, que pagam pulmoneiros, você se conecta com ele. Se ele você se conecta pra outro lugar pra usar, porque é muito complexo. Esse mundo da tecnologia dá pra pegar, tá? Por que eu tô falando nisso? Cara, a Cloudflare teve aí um ataque gigantesco pra caracas. Dois bilhões de pacotes. E aí ele tá falando sobre ataques muito complexos. Tá? Ó, ataque de datagrama. E olha só, pacotes originários. Tá? Vietnã, Rússia e Brasil. Hoje nós temos o Brasil como um dos... Era isso que eu queria mostrar. Um dos elementos hoje no mundo que causam danos à Cloudflare. Não é só isso. Vocês sabem que as melhores VPNs pra você fazer ataque, hacker, eles estão na Rússia. Então pode ser que não sejam exatamente russos. Vietnã, cara, eu não sei o porquê. Tá aqui. O Brasil eu sei o porquê, cara. O Brasil realmente vem se tornando hegemônico nessa questão de ataques de negação de serviço. Um povo relaxado com relação aos seus IOTs. Um povo que não pensa em segurança. Um povo que, porra, cara, é meio que analfabeto ainda nessa questão tecnológica. Tenho até minhas dúvidas. E sem contar também que o brasileiro, ele acredita que não foi ele. Nada vai acontecer com ele. Mesmo que um ataque hacker tenha sido feito do computador dele, por ele acreditar que não ser ele, isso não vai o afetar. Mas vai afetar sim, tá? Tem que sempre atualizar seus access points. Tem sempre que atualizar sua TV. Você tem que monitorar o que tá acontecendo na sua rede. Você tem que ficar ouvindo o datagrama na rede. Você tem que ficar atualizando seu computador. Reformatando essa bosta sempre. Não usar Windows. Não usar pirata. Não usar Office. Entenderam? Não usar... Entenderam? Rede social no seu computador principal. Tem que ser numa VM. Destruir a VM consecutivamente. Vai destruindo a VM. E, cara, é assustador os ataques que a Cloudflare vem sofrendo, tá? E, cara, o Brasil tá na cabeça hoje desse negócio. Só não tem mais porque os ataques que ocorreram contra a Venezuela, o Maduro, ele não tira, ele tem um pensamento meio antigo, né? O Maduro, ele tende a manter seus servidores internos, tá? Ou, quando ele coloca, ele coloca... Tô tentando lembrar o país. Panamá ou República Dominicana, cara? Não lembro. É um desses dois. Um desses dois. Então, muito, muito, muito complicado o cenário para a Cloudflare hoje. A Cloudflare, mesmo com toda a sua solução tecnológica, tá? Não segura caras. Não segura esses grupos hackers, incluindo alguns grupos hackers brasileiros, Incluindo o grupo do Azael. Entenderam? Com certeza foi, cara. Porra! Porque eles pararam, cara. Todos os GOV, cara. O que aconteceu? Quando eles atacaram a Serpo, eles derrubaram os sistemas do GOV em oito minutos. Mais ou menos. Em coisa de dez minutos, virou tudo Cloudflare. Então, saiu do Brasil. Não é que eles transferiram. Isso é um tipo de chamado de plano de continuidade de negócio. Quem fez Cybersecurity, eu tenho... Eu fiz Cybersecurity, tá, galera? Eu tentei ir para o lado certo da vida. Quem fez curso de Cybersecurity, vai entender o que eu estou falando. Nós temos que ter planos de continuidade. E para vários cenários catastróficos. Ah, bateu, caiu um avião aqui no Datacenter. Onde está o outro Datacenter? Ah, está logo ali. Pô, ali caiu outro avião também. Tipo assim, entendeu? Ah, que burrice, né, cara? Uma das técnicas a mais cara que tem, e a mais difícil de ser feita, é você estar indo em uma cloud, e aí você miga para outra cloud. Desculpa, você aciona outra cloud. Não migra. Você mantém uma outra cloud de outro fabricante, clone. Clone. Do meu ponto de vista, é mais caro. Por que é mais caro? Porque você não pode fazer os softwares alinhados a um... a produtos de uma cloud. Por exemplo, nesse esquema, eu não posso ter um software alinhado aos produtos da Amazon. Porque eu vou ter que manter esse tipo de software também, vamos dizer aqui, na Google Cloud. Que não tem os mesmos serviços. Entende? Quando você vai para uma nuvem, é mais barato quando você usa o serviço da nuvem. Quando você usa a nuvem apenas para ter a nuvem, e você faz programação comum, sai muito caro. Outra coisa que é muito caro também, é você manter esse pipe entre as duas clouds. Manter esse pipe de dados entre as duas clouds. Por quê? Quando uma cloud for derrubada, no caso de um ataque hack, a outra cloud assume. Entenderam? Uma possibilidade é você ter um outro desenho. O desenho de uma foggy computer. O que é o desenho de uma foggy computer? Imagine que eu tenha nuvem e eu tenho meus servidores tipo na SERP para o lixo. Desculpa, SERP para o BR. É que eu confundi Brasil com lixo. Não que a SERP é um lixo. O Brasil é um lixo. Então ficou SERP para o lixo. SERP é o BR. É um esquema de foggy computer. Você tem a cloud e você tem aqui embaixo uma rede mais barata para você, o que servidor tem para caramba aqui no Brasil, com dinheiro dos impostos. Você mantém aqui. De repente caiu a SERP, você aciona a cloud, que seria um pouco mais barato do que eu falei que seria cloud cloud. Entenderam? Plano de continuidade de negócio você vai ver, ou plano de contingência, você vai ver no NIST 800 traço 34. Isso tudo aí que eu acabei de falar dessa parte mais técnica. Pega o material para ler. É pequenininho. Dá para ler numa tarde. Até mais. Tchau.